Fala galera, aqui é o Fernando Mota diretamente do Rio de Janeiro do Brasil de XRE e bolado aqui com os assaltos, a maior galera tá falando de ter cuidado que rouba muito XRE, enfim, é a verdade né agora eu tava de moto, agora aqui atrás, e tiveram dois caras, um na garupa do outro pararam do meu lado ficaram bem olhando a moto sabe, tipo olhando na descarado, é claro que devem ter gostado, não era não era assalto nem nada né, senão já teriam me rendido, mas porra, falei assim caralho, mal peguei a moto esse aqui é o problema, agora porra, tô adorando essa moto aqui tô adorando, mas tô bolado não tem como não ficar né moto extremamente urbana, muito operacional, essa é a palavra, palavra certa, muito operacional a moto, impressionante caralho, caralho, já tinha tempo que eu não tinha uma moto de mais baixa cilindrada, tinha o que uns 7 anos, sei lá, 8 anos, nem sei essa moto aqui, ela já tem embreagem bem macia, eu já consigo passar, passar a marcha com um dedinho só, com um dedo só aqui, entendeu, só assim, pim, 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 a raiabusa fica pesada, tem que meter a mão isso aqui já, aqui, isso aqui já tranquilo né então E aí, o que vocês estão achando da XRE? Eu tô gostando. Cara, conforto isso aqui, hein? Agora tem a acelera aí tudo. Agora ela não foi. Ó, virei o punho. É que eu sou pesado, né? Eu sou muito pesado, daí isso também prejudica, né? Uma coisa que eu gostei muito da XRE, que eu tô aqui de última marcha e a retomada dela é boa, por ser um cilindro. É bem boa a retomada. E aí? É Aí Como eu falei, o freio aqui podia ser um pouquinho melhor Só isso que eu acho Vamos Vamos pegar o jeito aqui da moto Essa moto aqui é rapidinho Pega o jeito dela assim Legal assim Pegar o jeito eu sei que Não é pegar e já pilotar Isso aí qualquer moto, todo mundo Falando é dominar a moto mesmo Bem simples isso aqui Só estou um pouco precioso Porque a moto está muito silenciosa Cacete Tomei um susto agora Eu achei que o carro azul Tivesse aberto para mim E aí de repente ele veio E veio para a minha pista Tomei um susto Realmente cara Estou adorando essa moto Gostou do vejo Ó GS 1200 R 1200 GS Já tive essa moto Caraca Eu que estava de RM200 GS Agora estou de XRE 300 Não desmerecendo a XRE Que eu estou adorando Mas eu já tive com essa moto aí Cheio de moto aqui Cheio de moto aqui Rio de Janeiro Brasil galera Cheio de moto aqui 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 Cara, muito boa essa moto Muito, 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 muito boa Amando Não cansa nada E essa moto aqui tem uma coisa de bom Tá na mesma marcha, nem sei qual é a marcha que eu tô Acho que é a quarta Quarta ou terceira E, cara, vou embora Nem fico mudando marcha, parece até uma scooter aqui Que ela tem um torque bom embaixo Porra, isso eu adorei Pro trânsito é muito bom isso Qualquer marcha que eu tô Não importa, ela vai, entendeu? Diminui bastante, claro Pena sim Demora um pouquinho, mas aí Mantenha a aceleração que ela vai, entendeu? Tô bem devagar, deveria ter reduzido a marcha Só pra testar aqui Ó Escalerou um pouco Ela já filma Ela tem uma retomada boa